O dólar vem aumentando nos últimos dias. Em fevereiro custava R$ 3,66. Hoje fechou acima de R$ 4. Bom, o dólar sempre tem de responder a questões macroeconômicas brasileiras. Então, acho que a gente pode dizer que a alta recente dos dólares é devida em grande parte a questão política, a incerteza política que a gente está passando agora. Será que a reforma da Previdência vai ser aprovada ou não? O presidente Bolsonaro parece estar encontrando dificuldades maiores para aprovar as medidas no Congresso do que se esperava. A gasolina é a primeira a sofrer alterações no valor, porque como a cotação do barril do petróleo é feita em dólar, os reajustes são constantes. O petróleo é uma commodity, está atrelado a dólar e a preço internacional. Nós estamos aqui no Brasil desde o início do ano com a variação na gasolina das refinarias. Para as distribuidoras, aproximadamente 35%. Isso tudo reflete um movimento atual de elevação de barril de petróleo e elevação do dólar. Aliado a isso, a nossa alta carga tributária que nós temos em cima desse produto, que no Estado é quase 50% em cima do combustível da gasolina, temos esse preço alto que a gente está todo, o consumidor está sentindo hoje. Na última quinzena, essa média estava em 4,68, ela passou para 4,78 e isso eleva mais o custo do combustível para os postos de gasolina. Então é uma espiral inflacionária quando está em movimento de suba. Quando sobe o dólar, só o barril do petróleo, o imposto começa a subir atrás. Mas o dólar acaba alterando o preço de tudo. Outros produtos também tendem a aumentar, principalmente os itens importados, como limpeza e higiene, além dos alimentos. Em especial, os derivados do trigo, que neste ano terão aumento no índice de importação próximo a 70%, conforme a Câmara Setorial das Culturas de Inverno do Ministério da Agricultura. A elevação do dólar pesa diretamente no bolso das pessoas que pretendem viajar para o exterior, como explica o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem. No turismo, a gente está um pouco acostumado já com essa oscilação, essa elevação da moeda, principalmente nos últimos tempos. E geralmente tem acontecido que nos primeiros dois, três dias, onde a moeda começa a oscilar, há uma pequena pausa, uma pequena freada nos negócios. As pessoas não deixam de viajar, mas elas procuram as agências para se adaptar ao momento. Mas o que muda mesmo é que às vezes as pessoas até estão considerando de viajar, por exemplo, para sete noites no Caribe, elas acabam pensando em ficar sete noites no Brasil. Então, não há uma queda muito grande nas vendas, mas há uma tentativa de adaptar ao momento, adaptar ao valor que a pessoa pode consumir e planeja gastar. Por isso, é preciso buscar alternativas para driblar o aumento da moeda americana. A gente sempre recomenda que procure sua agência de viagem, que procure passar a eles o valor ou o orçamento que tem para que o agente de viagem possa se adequar e montar direitinho uma viagem dentro do seu orçamento. E para aqueles que estão até viajando já nesse momento, evitar o gasto no cartão de crédito, porque esse sim é o que pode ter uma grande diferença daqui a 30 dias, quando vê a fatura do cartão e a pessoa está consumindo no exterior. O economista Guilherme fala como o consumidor pode se prevenir com a disparada do dólar. Não tem muito que o consumidor pode fazer a não ser ficar de olho nos preços. Então, você tem que pesquisar, fazer aquilo que o consumidor já está acostumado a fazer. Sempre pesquisar, ir atrás das ofertas, dos produtos mais em conta, tentar priorizar os produtos nacionais, tentar substituir os produtos importados por nacionais. E naqueles que a gente não pode cortar, como por exemplo o combustível, é muito difícil a gente cortar combustível, você vai ter que acabar economizando mesmo. Quanto maior for a probabilidade da reforma da Previdência ser aprovada em curto prazo de tempo, as reformas importantes para a economia brasileira forem aprovadas em curto espaço de tempo, menor vai ser o risco de investir no país, consequentemente mais investidores estrangeiros vão investir no Brasil e isso vai impactar na redução da taxa de câmbio. O real vai se apreciar, vai estancar o aumento do preço do dólar.